Pessoal, hoje eu estou gravando aqui já a proximidade do Caspersky, perto do rio do Caspersky, aqui o Mata Seco, ali um deputado de metal, um rapaz ali procurando moedas, o algo que se perde, e eu vou estar gravando aqui o famoso Caspersky Sejam aí todos bem-vindos ao canal, agradecer a participação de todos, um grande abraço aí a todos E porém está seco, porque o mar está um pouco recuado Caspersky Daí para ver aí a correnteza, né galera, a correnteza aqui do rio Já voltando aí, é a corrente de retorno, né que chama Vamos ver logo ali a frente Água aí retornando, né Que de vidro aí está seco Aí todas essas pedras aí a frente, quando a maré está cheia, são cobertas E aí a maré que está bastante seco, e olha só ali a corrente de retorno E aí 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 O vento está um pouco forte o vento E aí 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 Logo lá Logo lá à frente podemos ver já o viaduto da Sapiaguaba Pris E aí E aí E aí E aí E aí E aí naquele ponto ali, onde está aquela da Emelene saiu um barco ali de turista aqui é o famoso piscinal de ramos marco ali de turista E é isso aí pessoal, vou dar uma volta, porque ele já fechado, vou voltar aqui o início. Agora eu vou ali para os túneis da Sapiaguaba, o que quer dizer aliás é Sapiaguaba, né? Agora é um trecho da Sapiaguaba. O sol está bastante quente hoje. É muito complicado andar na área. Sapiaguaba, né? Eu não sei o que que o Doente da Maíta Tá voltando Devido o Maíta seco Por isso que o Maíta Chamai as pontes Retorno Um barco voltando logo à frente E a Maíta continua seca E a Maíta O sol está bastante quente hoje O sol está quente O sol está rachando Quente Praticamente quase uma hora da tarde Achei para assinante ver O retorno da cozinha Para vocês verem Os racham Os racham Então E a tese É E a tese A tese Conhece E a tese Não Não Ah A tese Na tese E a tese O A tese A Eu aqui de puxar aquele marzinho e aí e é daqui galera que começou Eu acho que com certeza ele corta ali o Eu acho que ele corta ali A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL